Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos debater sobre a inclusão e portanto a exclusão social. Para existir uma, a outra existe também. É muito bom estar com vocês de volta aqui na Boas Novas, fazendo o Cabeça pra Cima, agradecendo aos nossos telespectadores, pedindo que você participe, mandando o seu tema, todos os nossos contatos estão aí na tela, você pode ligar pra gente, você pode mandar um WhatsApp, um e-mail, enfim, sugerir e pedir um tema. Você pode também aproveitar esse momento pra se tornar um semeador, uma semeadora da Boas Novas, aqueles personagens maravilhosos que mensalmente oram, contribuem, fazem alguma coisa pra que a gente possa continuar esse projeto, tá certo? Então não deixe essa chama apagar não, continue aí firme e forte com a gente, caminhando, fazendo parte dessa história. O tema é desafiador e lendo e debatendo com os nossos convidados, a gente percebe que muitas vezes nós somos barreira pra inclusão, advertida ou inadvertidamente, mas barreira. E hoje, assim, a torcida é que esse papo muito gostoso abra os nossos olhos, a gente consiga ver, discernir, entender como é que nós podemos transpor as nossas barreiras e como é que nós também podemos deixar a barreira, se eu somos, de ser barreira, se eu somos. Vamos ao informativo e a gente volta com o debate. É notória disparidade social entre diferentes continentes, países, regiões, estados e até mesmo cidades. Essa desigualdade é um dos maiores problemas da sociedade e é uma das causas de boa parte dos conflitos entre os povos. A desigualdade social é consequência da má distribuição da riqueza, fato constatado na maioria dos países. Isso gera um contraste econômico e social entre a população. O índice de vulnerabilidade social no Brasil caiu 27% entre 2000 e 2010, segundo o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O indicador, que mede a exclusão social da população, passou de 0,446 para 0,326 em uma década. Quanto maior o índice, piores são as condições de vida da população. Com o resultado, o Brasil deixou a faixa de alta vulnerabilidade social para a faixa média do índice. O estudo reúne 16 parâmetros de infraestrutura urbana, saúde, educação, renda e trabalho. Ao analisar os dados, o Instituto reconhece a permanência de um quadro de disparidades regionais, com a concentração das populações mais vulneráveis no norte e no nordeste. O problema se agrava em estados como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas e em boa parte da Bahia. Tá aí. Nós temos aqui um grande elenco. Vamos ter um grande programa. Fique ligadinho com a gente. Sônia Mendes, ela é psicóloga, mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense. E é diretora da Escola Especial Favo de Mel, a FAETEC. Boas-vindas. Bem-vindo, Sônia. Muito bom tê-la de volta, né, aqui com a gente no Cabeça Pra Cima. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Tá certo. Temos também o prazer de ter aqui, nesse momento que a gente vai fechando o Brasil, que a gente estava justamente agora conversando, como todo mundo meio que lavou a alma com as Olimpíadas e as Paralimpíadas aqui no Brasil. Tanto se falou, se preconizou que ia ser um desastre, que não ia dar certo. E, no entanto, foi tão bem sucedido e, digamos assim, levantou até, eu acho, foi uma questão de inclusão para o país, para o Brasil. Tá aí um exemplo de como algo que afeta realmente, mas afeta também, e por que que fim da cena de inclusão? Porque afeta a nossa visão do assunto. E é tão bom, então, ter aqui um para-atleta, que é o Jean Sampaio. Bem-vindo, Jean. Muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço e é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Beleza. Para completar o nosso trio, Renata Ribeiro, que é secretária da Comissão do Idoso da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Renata. De volta também, muito bom tê-la aqui. Eu agradeço esse reconvite, né? É um prazer estar aqui. Beleza. Bem, a gente sabe que o tema é complexo, ele não é uma coisa simples. Ele é multidimensional, multifatorial. Ele envolve muitas coisas. Coisas do ser, do estar, do saber, do criar, do viver, do pertencer, do trabalhar. Então, coisas subjetivas, internas, que a gente não vê. Porque, às vezes, a gente só olha o aspecto mais externo. E ele é poderoso, deixa eu dizer. Mas existe também esse interno. E a gente sabe que a exclusão, ela finda sendo não apenas um ou dois elementos desse, mas a soma de alguns ou, para algumas pessoas, até a soma de todos. Como é que vocês, cada um, do seu ponto de vista de trabalho, descreveriam, assim, de forma prática, a exclusão social? Eu vejo que nós podemos começar da seguinte forma. A exclusão é um fenômeno que está em qualquer grupo social. Todas as primícias voltadas para a inclusão é para esse combate. Então, exclusão é você, de alguma forma, deixar à margem um sujeito, um grupo, ou grupos, por algum tipo de atributo ou critério. Seja esse um atributo do poder, seja esse um atributo estético, seja esse um atributo de etnia, seja esse um atributo comportamental. Eu venho de um lugar onde as pessoas são excluídas por etnia, por questões estéticas, talvez de obesidade. Crianças com hiperatividade, crianças com deficiência, atributos, assim, crianças mais tímidas, adultos, que não conseguem interagir por questões voltadas a transtornos também de personalidade. Então, é uma gama de fatores. Mas no nosso país, o que mais me preocupa, principalmente por estarmos abaixo da linha da Equador, e os estudos mostram que o índice de pobreza aumenta a cada dia, é a falta do conhecimento e do reconhecimento de quem é o outro, de como o outro funciona e que a tolerância, o respeito, a diversidade precisa existir. Verdade, verdade. E realmente tem atingido a todos nós de uma forma muito grande. Perfeito. E aí, Jean, como é que é para você essa questão da exclusão? Como é que você vê dentro da tua vivência, da tua vida? Pelo meu ver, falta educação, né? Educação e acessibilidade aí para todos, né? Que a cidade do Rio de Janeiro é muito difícil, né? A gente poder... Não é só no Rio de Janeiro não, Jean. No Brasil, na verdade. Não é só no Rio de Janeiro, não posso te garantir, exatamente. De repente, até no Rio de Janeiro tem lugares muito piores do que o Rio de Janeiro. Não, não, né? Eu sei que dentro do Rio de Janeiro há uma disparidade muito grande, de região para região, dentro da própria cidade. E pode ter certeza que, de repente, há essa disparidade verdadeira em todo o Brasil. É, falta muita coisa para nós, nação eficiente, né? É um banheiro, é uma via perfeita para a gente poder ir e vir, né? Com acessibilidade, né? Transporte público. Com transporte, são as rampas que não têm o grau certo. Acesso a todos os lugares públicos, igrejas, shopping. A gente quer ir a uma igreja, não tem uma rampa. A gente quer ir ao banheiro, não tem um banheiro. A gente quer entrar na padaria também, não tem uma rampa de acesso. Não tem uma pessoa que saiba lidar com nossa eficiência. Então, é bem complicado a vida brasileira aqui, para nós, é eficiente, né? E aí, Renata? Essa exclusão, Rebeca, eu vejo ela de uma maneira bem ampliada, né? Porque dentro dos próprios grupos sociais, eles mesmos se excluem, né? Eu costumo dizer que dentro de uma cidade existem várias cidades, né? É simples, é dar um exemplo. Uma via aqui do Rio de Janeiro, né? Muito conhecida, que é a Avenida Dom Helder Câmara, que é a antiga avenida suburbana. Então, ela faz o percurso de Cascadura, né? A Benfica. Então, nessa extensão, só nessa extensão, só nessa via, você passa por bairros bem arrumadinhos, né? Dentro do mínimo do aceitável. Você passa por uma Cracolândia. Aí você passa por um lugar que tem morros, mas é um lugar aclamado porque tem escola de samba, né? Você passa por duas escolas de samba, né? Duas, não, três. Me corrigindo, três escolas de samba. Então, assim, você só nessa via, você vê que o próprio morador local, ele não aceita, né? E nessa via tem uma... Ele aceita o pessoal do mundinho dele, mas aquele pessoal lá do outro lado, não, não queremos papo. Exatamente. A própria sociedade expurga a sociedade, né? Tem uma favela, né? Chamam de comunidade, mas o nome é favela, né? Chamada Jacarezinho. Apesar de ser uma favela, a própria favela expurga os seus viciados. Não busca tratar, não busca cuidar. Então, isso é exclusão. Isso é exclusão. Até quem não tem, exclui quem tem menos. Não é? Isso, perdão. Dentro dos grupos, a gente vai vendo isso. É uma deformação de fundação de nação, né? Nós fomos ensinados a sermos, infelizmente, desse jeito. Mas a gente está caminhando para quebrar esse paradigma, mudar esse olhar, mudar essa aceitação, para dar a mão para o outro, não é? Porque tem que ser assim. Porque nós somos um todo. Nós temos a extensão de um continente. Nós não somos só o Sudeste. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa muito só o Sudeste. A gente fala de educação, a gente pensa muito, muito limitadamente, como o Sudeste. E no máximo, estende um pouco para o Sul. No informativo, o grande desafio, ele citou Acre, Alagoas, eu criei que Amapá, Amazonas, provavelmente também o Pará, devido à questão indígena, porque há essa exclusão étnica, né? Porque realmente tem a questão do negro no Brasil, mas mais excluído ainda é o indígena. A Bahia também, enfim. Então, totalmente, como o Jean falou, está ruim aqui, Jean, mas está entendendo? Então, é um desafio. Pois a gente precisa entender, às vezes, o que é um paradigma, né? Quer dizer, é uma visão, é um modelo onde eu herdei e, em vários momentos, eu passo para as minhas novas gerações. Nós temos uma ilusão. Geralmente, ele é inconsciente, não é não, Sônia? Sim, tremendamente inconsciente. Você nem percebe, é que está arraigado ali, você só reproduz aquele comportamento. Exatamente, e aparece nas nossas ações. Mas é extremamente ilusório a ideia que todos são exclusivamente iguais por terem as mesmas características. Nós somos iguais por sermos diferentes. Nós somos iguais por termos em cada um uma singularidade. E quando eu formo o meu filho, formo o grupo onde ele está inserido, eles tendem a frutificar uma ideia que eu respeito você, eu aceito você, eu torno o mundo acessível à tua existência. Exatamente, para você ser diferente, aí todo mundo vai reagir diferente. É irresistível. Eu tenho que fazer essa pergunta. Qual o papel da família nisso? Ele é fundamental, pois a nossa personalidade, ela é construída dentro desse núcleo, independente do... Esses paradigmas, geralmente, são ali todos incutidos. Todos ali. A educação formal, ela vem após uma educação de berço, como nós chamamos, né? E esse berço é dentro da sua família. Que poderá, digamos assim, reforçar equívocos ou confrontar equívocos. É uma pena quando vem para reforçar, quer dizer, já é equivocado. Depois você vai para a informação formal e pega alguém com a mesma mentalidade, que não questione, que fala, epa, é assim que você quer ser tratado? Então, não trate. Eu fui criada sobre essa égide, meus pais, eles eram meio linhadura. Então, eu me lembro, assim, que a máxima na nossa casa é, você faz com a pessoa o que você quer que ela faça com você. A regra de ouro, enfim, no nosso caso, é porque Jesus falou. Mas eu fico, eu paro para pensar que extraordinário que aquilo foi. Porque eles não levavam só para o lado espiritual, eu falei em todo sentido. Você faz o que você quer que faça. Então, é assim que você quer que a pessoa trate você? Não. Então, não trate assim. Culturalmente, desculpa. Nada. Culturalmente, né, o brasileiro, ele transfere conhecimento pela oralidade. Então, as famílias, elas, muitas das vezes, por falta de autoconhecimento mesmo, ela não tem noção de quão pesado é uma palavra, né, o poder da palavra. A palavra, uma vez dita, ela não volta vazia. Se você, por exemplo, se o pai do Jean dissesse a ele, você é incapaz, você não pode, você tem que ficar em casa. Não, você não pode. Não, você não pode. Ele não seria esse espetáculo de pessoa que ele é. Né, porque antes mesmo da gente começar, eu dizia a ele o quanto eu fico envergonhada de sedentária. Cara, você chega em sem bosta, ele já está rindo, já está brincando. De sedentária. O que eu sou, sou, assumo, vou mudar, tá? Mas... Pode contar comigo, né? Por favor. Vem comigo, vem comigo para o esporte. Vou contigo. Amanhã. E, assim, se ele não tivesse recebido essa orientação de casa, essas palavras, as palavras, ele não seria quem ele é. Né, se você não tivesse recebido em casa as palavras, você pode. Minha filha, você é preta, mas você pode. Você nasceu na favela, mas você pode. Mas você pode. Se alguém não tivesse me dito, Renata, você nasceu no morro, você carregou água, mas você pode. É verdade. Você também não teria ido. Você seria mais um que talvez estaria... Você está num dos grandes desafios. Por exemplo, no Brasil, uma das questões, por exemplo, no mercado de trabalho. Gente, não é nem nada de coitadinha. Estamos falando de dados científicos pretos ou branco números. A gente sabe que, falando, por exemplo, sobre a questão de exclusão de gênero, que a mulher geralmente ganha menos do que o homem. E, gente, nós estamos falando quando a pessoa tem a mesma qualificação ou até melhor. Nós não estamos querendo um favor, não. É porque eu sou mulher, então... Não, não é isso que a gente está falando. Nós estamos nos referindo aos casos, e é isso que se refere à pesquisa, e que a mulher tem o mesmo preparo, o mesmo, enfim, capacitação acadêmica para aquilo, o maior, o superior, mas pelo motivo social, arraigado, ela ganha menos. E a gente sabe que depois, dentro do grupo das mulheres, existe ainda outro extrato que vai... As diferentes situações... Então, por exemplo, a mulher negra, ela... Mas olha que beleza. As duas onde estão inseridas? Então, para mim, é você dizer, não... O Jean está dizendo a mesma coisa. Eu transpus... Ah, barreiras ainda dá para transpôr? Sem dúvida. Mas eu transpus as minhas barreiras. Disseram para mim que eu não podia. Mas, quer saber, eu disse, eu posso. Exatamente. Eu posso. Eu tenho uma frase... Gente, a gente... Diga, Jean. Eu tenho que pevar, mas eu quero evitar a frase. Eu tenho uma frase que eu costumo repetir toda manhã, quando acordo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E sigo nessa estrada, superando meus obstáculos a cada dia. É isso aí. E quer saber, você vai muito mais longe do que pessoas que não têm a limitação que você tem. Porque, de alguma forma, alguém falou para elas que elas não podiam, mas que elas acreditaram. Entendeu? Exatamente. Aí é que está. Daí elas se colocaram no grupo. Elas se auto-excluíram ou se deixaram excluir. E é sobre essa dinâmica, justamente, que a gente também quer debater hoje. A gente vai ao intervalo. Eu gostaria de voltar falando sobre os tipos diferentes de exclusão. E, claro, para o terceiro bloco. Mas, bom, a gente chega lá. Vamos ao intervalo. A gente volta já, já. Hoje o nosso tema é exclusão social. Fala de um tema importante. E eu, assim, estou maravilhada. Porque cada uma, a Sônia, o Jean, a Renata, nas suas experiências, tipo assim, se o programa já tivesse que acabar, já acabou. Porque o que tinha que ser dito, claro que tem muito mais para ser dito. Mas, assim, o essencial já foi. Aquele senso de que, muitas vezes, a pessoa fala assim, não, eu sou uma excluída. Então, meio que coitadinha de mim. Se a gente ficar com essa atitude, a gente não vai transpor a barreira. Mas, o que a gente não percebe é que, nessa atitude também, nós excluímos outros. A gente pensa que a gente é vítima, mas nós estamos também com as nossas atitudes sem perceber. Por isso que eu falei, geralmente, é inconsciente, é inadvertido. A pessoa é o perpetrador. Quando você falou das diferentes comunidades, dos diferentes grupos. Quando eu nasci, eu nasci extremamente estrábica. O estrabismo, quatro olhos, que eles chamam, né? Eu já fiz duas cirurgias. Ainda só um pouquinho. Não corrigiu completamente. Não tem mais. O que dava para corrigir, corrigiu. Mas, quando eu era pequena, onde eu ia, as pessoas apontavam o dedo para mim. E diziam, olha os quatro olhos. Daí, para completar, quando chegou na hora de estudar, eu tive que usar óculos. Gente, ninguém, quando eu era criança, ninguém usava óculos. Entendeu? Então, aquilo, para mim, era um negócio meio complicado. Mas a minha mãe, ela trabalhou a minha cabeça. Ela trabalhava. Os meus irmãos eram proibidos de tocar, de falar, dizer um assédio. Eles eram... O negócio era sério. Ela não permitia. Então, eu sentia que, pelo menos, meus irmãos me aceitavam. Eu tenho uma irmã e eu, meu irmão. Eu, particularmente, me sinto assim também. Como é que foi para você, Jean? Eu, particularmente, me sinto assim, o patinho feio da história, né? Porque a gente quer... A sua limitação, ela foi adquirida ou você já nasceu? Não, foi um acidente. Acidente. Aí, há pouco tempo, eu quis agradecer a Deus mais próximo do céu e fui até o Cristo Redentor. E foi muito difícil chegar até lá, né? E, assim, enfrentei várias dificuldades para poder chegar aos pés do Cristo e poder agradecer ao Nosso Senhor, né? Mas, se eu não tivesse essa força de vontade que Deus me dá de superar esses obstáculos, eu não teria conseguido, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que... Que idade você tinha quando você sofreu acidente? Ah, tem três anos atrás, né? É recente. Tinha 33 anos. Então, você teve um convívio. Como é que é isso? Você sente diferença? Porque eu sei que, de repente, a acessibilidade é a grande questão. Mas a própria... Independente da acessibilidade, a barreira das pessoas. Porque a Sonia falou sobre isso, da diferença, a dificuldade que a gente tem. E quer ver uma coisa que nos ajude, geralmente, a transpor dificuldades? Eu tenho percebido isso. A gente trabalha com igreja, então você lida muito com pessoas. Via de regra, as pessoas mudam quando alguém perto delas é afetada. Então, por exemplo, alguém que não consegue, às vezes é até meio assim, né? Nasce uma criança com síndrome de Down naquela família, aquela família vai ser transformada. Ela passa a ter outra visão das pessoas. Ou nós temos, por exemplo, um departamento com surdos da igreja grande. Então, tem muitas pessoas que tem... Para nós, a gente já está acostumado. Mas, por exemplo, a gente, às vezes, é procurado por pais, que às vezes nem evangélicos são. Mas eles querem se integrar, porque eles veem que ali tem um local que o filho dele vai ser... Vai ser aceita, né? Há um convívio social, exatamente, onde ali, entendeu? Então, o que isso me diz? Que às vezes a gente não desperta algum problema enquanto a gente não sente nada. Não quer. Há uma evolução social que é real. Por quê? Porque na história, as pessoas que eram extrábicas, ou tinham pessoas com síndrome de Down, ou algum tipo de deficiência, ficavam o quê? À margem, excluídas e escondidas. Por isso é importante... A própria família escondida. Exatamente. O que é importante é passar para os telespectadores que, assim, se, de repente, hoje, por algum atributo, algum critério, eu me senti excluída, mas eu hoje entendo que eu posso, eu quero e eu consigo, então eu tenho que o quê? Fazer o quê a partir de então? Ir à luta e ser visível. Então, fale dessas diferenças. Fale dos seus problemas, mas também, principalmente, fale do seu potencial. Mostre aquilo que você sabe e pode fazer, porque um dos nossos maiores desafios não é mais a acessibilidade arquitetônica, mas ainda lutamos muito pela questão atitudinal. As pessoas não têm uma atitude de aceitação, elas ainda têm uma atitude de segregação. Ah, porque recente, você já era adulto, você sente essa... Isso tem sido uma barreira para você? Sim, tem sido uma barreira, sim. Mas esses dias eu fui até Copacabana para ver como é que era a acessibilidade para eu poder pegar onda ali nessa costa ali da Zona Sul e encontrei algumas barreiras também, né? Por exemplo, não tem uma esteira que a gente chega até a praia para a gente poder se banhar, né? Para os usuários... Quer dizer, você era acostumado a chegar, caminhar e entrar na praia. Agora já é um desafio, porque... Verdade. Acostumado a correr na praia, você ir sozinho, levar a família. Quais são os seus esportes, já? Eu te perguntei fora, mas vamos deixar o trajeto para eu saber que não é. Eu sou remo, para canoagem... Ele gosta da água, gente. Surfe adaptado e vôlei sentado. Que top! Eu tinha ido até Copacabana para ver como é que era a acessibilidade em relação a eu dar um mergulho, pegar umas ondas e não estar dependendo dos meus amigos, porque nem toda hora tem amigo que possa ir comigo à praia. Eu participo de um projeto também que é maravilhoso, que é o Praia para Todos, mas só acontece no verão, né? E foi muito difícil. Não tem uma esteira, não tem um banheiro nos quiosques. Mas sabe o que eu percebo? Tu é um cara bem resolvido. Porque mesmo a gente faz a pergunta, mas você vai mais para o aspecto mais mecânico, mais... Parece assim que você não está... Você conseguiu, digamos assim, encontrar... Olha a importância da pessoa se resolver. Vocês estão percebendo isso, meninas? Dele encontrar o caminho dele, porque quando a pessoa encontra... Gente, tem muita gente que tem todas as funções físicas, mas ainda não encontrou o seu caminho. Não se encontrou. E ela mesmo se... E às vezes maximiza uma característica. Ah, porque a minha orelha é um pouco diferente da outra, eu me recuo e não avanço. O Jean, eu acho que é prova disso, há três anos ele está falando dessa história. Existia, na década de 60, um movimento importantíssimo. Que o lema era, nada sobre nós, sem nós. Talvez eu não perceba a necessidade de uma rampa de acesso à praia, mas eu estou ouvindo o Jean, eu estou dando escuta a ele, e ele sinalizou dessa realidade. E eu quero ressaltar também, que tem três anos, né? E um ano só eu fiquei no hospital, entre a vida e a morte, né? Caramba! E depois mais um ano para poder acreditar na vida de novo, né? Reabilitação. Então só tem um ano que eu estou nesse processo dessa caminhada, né? E não é fácil, mas como eu me sinto privilegiado pela benção de Deus, então eu continuo seguindo, né? Exatamente. E peço que as pessoas venham comigo, né? Porque esses dias também eu fui até o Maracanã, e fui enfrentar aquela rampa ali, depois para subir para pegar o metrô, pô, é uma dificuldade tremenda, né? É, ela é bem ígrime. É ígrime até para a gente que... É, é muito difícil, né? E as rampas têm que ter 8,33 graus, né? Ou então tem que ter elevador. Verdade, eu gostaria que tivesse elevador. Mas é assim, para outros amigos que vêm, né? Porque eu já como gosto do lado de estar ali no esporte, para mim eu gosto de puxar a cadeira, e quando é longe também, assim, eu tenho um kit também, que é o kit livre, que eu acoplo na cadeira, e vou mais longe, dou um passeio na ciclovia, né? Gosto de estar na barra com meus amigos, no quebra-mar, ali no restaurante do meu padrinho, ali no tamboril. Não se esconder, não se entregar, levantar a cabeça e procurar novos rumos. Sem dúvida. Eu vejo isso. Agora, Rebeca, desculpa. Agora, essa é uma questão, por exemplo, da questão da deficiência física. Que outras áreas agora? Como transpõe essas barreiras? Agora, Rebeca, ele falando sobre a questão da acessibilidade, aqui no município do Rio, a lei já foi aprovada, né? Que é o Rio Cidade Amiga do Idoso, né? Que trata justamente da acessibilidade, que não vai atender somente a pessoa idosa, mas vai atender também ao deficiente físico, né? E trata do equipamento público de um modo geral, e o equipamento privado também. Restaurante, sala de cinema, salas de teatro, que tem que ter algum tipo de adaptação. Tem que ter algum tipo de adaptação, porque todo mundo é contribuinte, não é? Todo mundo é contribuinte, todo mundo é sociedade, né? É o todo, né? O Rio de Janeiro, ele não... Especificamente... Mas, Renata, por que o contribuinte não começa a cobrar enquanto ele não sente na pele? Muitas vezes a pessoa paga, mas enquanto ela não tem um filho, um neto, um sobrinho, alguém que é afetado por um acidente, ou alguma coisa acontece? Então, a gente está justamente nesse diálogo, para esse despertamento daquilo que é justo, daquilo que você gostaria que fizesse um dia com você, e pode ser que você não precise, tomara que não, mas pode dizer que não se torna um ativista só porque alguém matou seu filho, ou porque você... Você está entendendo? Não, não foi porque foi da cabeça por boa vontade. É porque é a tendência mundial, foi por força da ONU, né? Que foi feita a pesquisa em cinco países, espalhados por todos os continentes, que foi feita uma pesquisa diretamente com o público idoso, daquilo que ele precisava, daquilo que ele vivia ali todo dia, que ele precisava e via a necessidade de mudança, né? Que não vai ser mudança somente para o idoso, mas vai ser mudança para todos que precisam, porque todos nós caminhamos para lá, né? Ou você morre jovem ou você envelhece. E nós queremos envelhecer, né? Nós queremos envelhecer. Infelizmente, todos nós, de uma maneira talvez inconsciente, a gente não pensa que... A gente pode se tornar um deficiente físico. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Glaucoma pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode ficar cego. Ou com o nosso vizinho. Ou com o vizinho. Você pode sofrer um acidente de trânsito. A gente vive em cidades violentas, o Brasil, ele é campeão recordista em acidentes de trânsito. Pode acontecer com qualquer um. Qualquer um de nós pode precisar mudar toda a nossa vida. E como é que muda? Quem é que vai nos ajudar? Então, a gente tem, precisa, tem que colocar como via de regra, cobrar mudança sim, sabe? E mudar também para dentro. Mudar o nosso pensamento, como é que eu vejo ele, como eu vejo ela, como eu vejo você, como eu vejo quem está do meu lado. Ah, é feio ajudar uma pessoa a atravessar? Ah, não, não é feio. Isso é cidadania. Você precisa aprender, mudar, mudar o seu jeito. É mudando o jeito que as coisas vão começando a mudar. A lei, ela existe? Existe. Ela está para ser cumprida, para assegurar direitos? Sim, ela é necessária. Tem que ser cumprida. Mas ela tem que ser cumprida. Tem que exigir o cumpra-se a partir do momento que você exige que se cumpra, né? Claro. Mas você também precisa ser cidadão. Claro. Você tem que se fazer parte. Você tem que ser parte. Ou seja, não é só cobrar que o governo faça a parte dele. Cada cidadão também faz a sua. Também faz a sua. E a nossa parte, por exemplo, uma vivência que nós tivemos de uma pesquisa desenvolvida lá na Universidade Federal Fluminense. É chegar num elevador de um ponto turístico, de repente, com uma pessoa com deficiência intelectual, e não ouvir dizer a situação tão falta de preparo, né? Dizer assim, não, mas isso aqui é para a pessoa com deficiência física. Não, mas peraí. Ele tem deficiência intelectual. Ou ele, de alguma forma, neste momento, está com uma realidade momentânea que ele não pode subir as escadas. Ele tem o direito elevador. Entender que lutar contra a exclusão é lutar a favor do direito de todos, numa instância momentânea ou numa instância permanente. Pois senão a gente também vai excluir. Não, mas assim, não, isso aqui é só para aquele que tem um atributo de limitação permanente. Não, é para todos. É para todos que precisarem, naquele momento, ter aquele recurso, ter aquele equipamento, ter aquela rampa, ou ter aquela adequação curricular nas escolas, ter aquele óculos. O quão importante, eu fico ouvindo a tua experiência, fiquei pensando, quantas crianças, de repente, precisavam de óculos e não tinham óculos, tinham dificuldades a sair dos anos. Apesar do óculos, você estava na primeira fila. Então, todo mundo dizia assim, porque é tipo assim, eu era burra, né? Mas eu quase chorei, porque eu me lembro, tanto a minha mãe e a minha avó. A minha avó me pegava assim, com os dois, as pessoas diziam assim, meu amor, você é linda. Eu, particularmente, quando eu comecei essa luta, de um Brasil para todos, foi uma dificuldade muito grande. Eu consegui agora um caminho pelos paralímpicos, pelos paralímpicos, pelas Olimpíadas que foram tão gloriosas aqui no Brasil. E, assim, esses dias eu estava num restaurante, e eu sou formado também em hotelaria. e eu fico triste quando a gente chega num restaurante bacana e não tem um banheiro adaptado, né? Quando a gente não vê um funcionário ali que tem uma eficiência no trabalho ali, né? Não esteja trabalhando ali, porque dizem, ah, é deficiente. Não, mas todos nós somos eficientes, todos nós temos direito ao trabalho, de ir e vir, né? Isso é muito importante nessa luta aí. Na ausência de uma habilidade, se desenvolve outra competência. Sempre. Sempre. Mas nós vamos fazer o seguinte, porque realmente a gente só estourou três minutos. Mas eu gostaria de voltar falando justamente sobre essa questão da superação. A gente teve, assim, um banho de ânimo, de coisa linda nessa Paralimpíada. vendo até em prova de rumo, calou o sol e aquele pessoal mandando ver, sabe? São todos vitoriosos, né? Não, olha, eu vou te contar. Daí eu vi, estava no momento que eu cheguei e eu pude presenciar. Eu fiquei muito tocada. Eu falei, mas a gente, como brasileiro... Eu tenho que repensar algumas coisas. A gente, como brasileiro, como atletas eficientes, a gente quer mais medalha, mas a gente tem também a ajuda de patrocinadores, de apoio, que vem junto com a gente aí. Onde investir? Como contrapor para lutar contra? Eu sei que você já falou, tem o aspecto governamental, o aspecto pessoal, mas de repente cada um pode elaborar ou até contar experiências que geralmente formam aquele ponto de contato, de compreensão, enfim, para a gente fechar esse terceiro bloco e a gente volta já. Vai ser... Deixa eu voltar já. Estamos debatendo hoje a exclusão social e nesse intervalo, nessa vereada de bloco, estávamos justamente conversando sobre provavelmente um dos grandes desafios de exclusão social no Brasil, que é a questão econômica. Exatamente. Temos a questão da pobreza extrema, efetivamente. Quer ver uma coisa? Já que a gente falou de Olimpíada, a gente estava em casa e o meu filho André, justamente esse que apresenta o programa aqui na Boas Novas, que a maioria das pessoas conhecem, ele notou uma coisa, porque nós estávamos falando das grandes potências. O Brasil está emergindo, está melhorando, tem muito que melhorar. A questão do investimento, que o Jean estava falando, que demanda tanto, mas a gente estava falando sobre a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Brasil e o outro BRIC é a Índia. Gente, quantas pessoas na Índia vocês viram ganhando medalha? Nenhuma. Nenhuma. Então, se a gente acha que as coisas... Mas a gente não está se ligando com a desgraça alheia, não. A gente está mostrando como a falta de inclusão reflete, como, por exemplo, um medidor é justamente essa questão do investimento na educação, no esporte. Acredito que é a falta de informação, de educação. Não, total, Jean. Total, reflexo. Você vê, é uma grande potência, é um país que tem, acho que, três vezes a população do Brasil. E, no entanto, mas a gente sabe que um dos grandes desafios lá é justamente o econômico. A gente tinha visto a questão da exclusão social, a cultural e étnica, a econômica, a etária. você trabalha justamente com isso, a questão da exclusão do idoso ou da criança. Fez 60 anos, ela é considerada improdutiva, né, pela família, pelo mercado, Mas eu acho que está começando a mudar um pouquinho isso no Brasil, não está? Olha só, mudando, dá para ver. Estou empurrando a pedra ainda, o negócio ainda está de fato. A gente está empurrando uma pedreira, sabe? Pensa 10 pessoas empurrando uma pedreira, é mais ou menos essa equiparação, né? Porque, de modo geral, a gente ainda tem essa visão de que está idoso porque foi determinado uma idade. tem no aeroporto, tem na rodoviária, mas não é... É, delimitou uma idade, 60 anos, então, 60 anos, ah, você está velho, né? Deixa de lado. Mas quer saber uma coisa? Eu me lembro que quando eu era criança, eu achava que quem tinha 60 anos era velho, eu estou com 56. Gente, eu tenho a mesma cabeça que eu tinha com a gente. E não é mais essa realidade. Claro que a gente tem idosos que são acamados... Isso aí nunca foi. Você está entendendo? Mas é a visão, como a gente vê o mundo. É a visão torta de mundo que se tem. Entendendo que, ora, eu posso ser a protagonista da questão da exclusão. Exatamente. Tanto na minha ação quanto no reflexo dela. Mas eu só vou sentir quando eu chego lá. E aí? E eu fico pensando muito, sabe, nas pessoas, por exemplo, que estão ligadas ao sistema prisional, pessoas vítimas de abuso sexual ou de violência sexual. São gamas da sociedade que se eu for parar para pensar, só vou me mexer quando isso acontecer comigo, eu estou frita, né? Eu preciso acontecer e fazer acontecer. Ter essa empatia. E pelo olhar e pelo lugar onde eu estou, eu acho muito importante a questão da educação, a questão de gestão de políticas públicas, independente que seja só você. Você vai se somar a mais alguém. Aqui somos quatro e mais aqueles que estão aqui. Tampíssimos. Você não está falando do governante. Você está falando de você pessoalmente cobrar. Eu gestão, eu gestão pública, eu gestão pela diversidade, seja na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, na minha empresa, na rua onde eu moro, que eu possa favorecer com dar oportunidade às pessoas. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas confundem as coisas? Elas acham que você tratar bem, você ter cordialidade, você se abrir para uma pessoa diferente de você, é você necessariamente, eu só pode ser isso, eu estou começando a concluir, é que se você fizer isso, porque há questões que elas são involuntárias, mas outras questões que a gente não considera tão involuntárias, involuntárias assim, não, aquela pessoa está drogada porque um dia ela se drogou porque ela quis, a gente percebe que houve, então a gente meio que separa e a gente acha, então, que tratar de uma forma com civilidade é concordar com o comportamento. Por exemplo, uma das questões que a gente vê que hoje é um elemento de bastante discussão é, por exemplo, a questão da opção sexual. Eu posso ter meu ponto de vista, mas porque aquela pessoa é diferente de mim não me dá o jeito de se respeitar, de tratar mal, de dizer, fazer qualquer coisa, você está entendendo? Mas as pessoas acham que tratar bem significa concordar, não necessariamente, não é isso, não. Eu acho que a civilidade, o respeito, independe. Independe. Independe de etnia, de gênero, de idade, independe disso. Quer ver uma coisa onde eu já percebi isso? Por exemplo, é complicado, é até arriscado, mas eu, às vezes, por causa do meu trabalho pastoral, eu circulo em locais que, olha, eu não sou nenhuma boa, vocês também sabem, eu bato o olho e eu sei que aquilo é uma boca de fundo. Oferece riscos, né? Oferece risco. Ou, é até, às vezes, fica assim, engraçado, porque levanta uma pessoa dali porque eu estou na televisão. Eu gostaria de saber como é que a gente muda tudo isso, né? Pois é, mas olha só, eu estou na TV, então a pessoa me conhece, então eu estou numa situação, num lugar que a pessoa vem comigo e fala, ah, Rebeca, ora por mim. Ah, isso é tão gratificante, né? Cara, é, mas você vê que o cara está armado. O que você vai fazer? Claro, mas o que eu, sabe o que eu faço? é o abraço. Sem dúvida. A vida me ensinou, eu vou ganhar, o amor é mais forte que a morte. Você ganha mais, mas a pessoa acha que se eu abraçar, eu estou concordando, eu estou endorçando o comportamento da pessoa. É exatamente o contrário. Aquela pessoa está precisando de alguém que apenas estenda a mão para ela. Talvez aquela pessoa ali só falta a ela, realmente, uma dose de atenção, um abraço e o ouvir. Nós estamos ficando desabituados a ouvir o outro. Nós temos essa necessidade de falar, tanto que estamos aqui falando. Isso. Só que alguém tem necessidade de ser ouvido. Concordemos e falamos, precisamos falar. E o outro tem a necessidade de ser ouvido. Essa troca, porque a vida é uma troca. Sempre quando eu realizo alguma coisa para alguém, que a pessoa vem e me agradece, eu falo, não, a vida é uma troca. Hoje sou eu, amanhã é você. Nós estamos todo o tempo semeando. É o todo. Todo o tempo. É o tempo todo. É o tempo todo. Então, é uma troca. Você tem que estar fazendo essa simbiose. Renata, a pessoa tem que entender que se ela fica semeando indiferença, ela vai colher indiferença. O dia que ela precisar, ela não vai ter. Mas só para concluir, a exclusão sexual, portanto, a exclusão de gênero, a exclusão patológica, por exemplo, portadores de HIV, portadores de tuberculose, que hoje se torna muito mais comum no país. E pessoas com HIV. A exclusão comportamental, que você... E a desigualdade social, quer dizer, são todos elementos. E as questões da deficiência física, que às vezes a pessoa não sabe. Jean, qual que é a melhor forma quando você vê a pessoa simplesmente se chegar para a pessoa falar não, você não deve falar com uma pessoa em pé, porque a pessoa deve se abaixar. Que orientação você dá para a pessoa para que ela até fique mais à vontade na comunicação contigo? Pelo meu ver, assim, se a gente estiver sentado, fica melhor que aí fica de olho a olho, né? Mas a gente também não liga muito para isso, não. A gente quer realmente é uma acessibilidade, é um respeito, que não é nada fácil, né? O que eu vejo é a necessidade de nós, seres humanos, voltarmos a resgatar os nossos princípios básicos. Quando eu falo de respeito, nossa, eu não falo de algo que é adquirido. Eu falo de algo que é inerente. Quando eu falo de tolerância, eu também falo de algo que é inerente, mas durante a fase, até na própria infância, do desenvolvimento infantil, o adulto já ensina a intolerância. o desrespeito, eu avaliar o outro pelo aquilo que ele tem e não aquilo que ele é. Eu gosto muito dos cinco sentidos. Nós temos a escuta, nós temos o toque, nós temos o sentir o cheiro, nós precisamos resgatar isso. Porque no momento que eu estiver disposto a entrar em contato com outro ser humano, como se faz isso, né, Jel? Eu concordo. Como ele é, independente do critério ser semelhante ou não, até estranho. Porque existem características que podem ser estranhas. Alto demais. Exatamente. Baixo de mal, naniquinho. oliva palito. Não, a gente sabe, quer dizer, tudo é motivo para... Tudo é motivo. E nós temos até a própria mídia, né, a gente nem falou disso aqui. Nossa, nem fala. Mas a mídia reforça desde os desenhos animados, até filmes, até programas, novelas, etc. Aquilo que é belo. O padrão. O padrão daquilo que também não é aceito. Então, quando vem um desenho que, de alguma forma, questiona isso e apresenta um indivíduo verde, alto, né, grande, assustador, e mostra que ele é apenas um indivíduo... Ele é bom morar. Ah, ele é um bom sujeito. As próprias crianças já reformulam. Então, é na fase infantil, é na educação, investindo tremendamente na educação em qualquer outra área. Gente, é uma pena, mas a gente volta com as nossas conclusões finais. Cada um vai ter uma chance, tá bom? A gente volta já já. A gente vai agradecendo os nossos telespectadores ficando ligadinhos com a gente. Mande aí a sua sugestão de pauta e, sobretudo, gratidão aos nossos colaboradores de hoje. Top! Sônia Mendes, psicóloga e mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense. Se eu disser UF, ninguém sabe nem o que é. A gente sabe, né? Mas o resto do Brasil não sabe, não. Portanto, doutora Sônia Mendes, muito obrigada. De nada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e, nesse fechamento, dizer o seguinte a cada um, que você possa olhar o outro, se colocar no lugar desse outro. e permitir com que esse outro se coloque no seu lugar também. Martin Luther King, ele fala que ele sonha com uma nação e a gente também sonha por isso que estamos aqui, onde a gente não vai ser julgado pelas nossas diferenças, pela nossa etnia, pela nossa raça, nem pelo nosso sexo. seremos julgados como seres humanos, seremos aceitos por isso. Pelo que somos. Pelo que somos. Jean Sampaio, para-atleta. Gente, surfista, canoísta, remo, Surta adaptada. Hã? Ah, e o vôlei sentado. Vôlei sentado. Qual que é o teu preferido? Ai, são todos. São todos e alguns outros, né? Sucesso, cara, que você chegue a toque a nossa torcida por ti. Amém. Eu quero agradecer também a participação, né? Eu quero mobilizar aí essa galera aí que venha comigo aí, né? Para a toque 2020, né? A gente venha com saúde, né? Com disposição, no esporte, né? Que a vida é linda. Deixa eu te fazer uma pergunta de algo que foi muito importante na minha vida e de repente ajuda muitas pessoas nessa caminhada. Qual, por exemplo, foi a importância da fé? Ah, é super importante na minha vida. Sem a fé na minha vida eu não conseguiria nem sair de casa, né? E também o que me estimula muito é meu filho de 5 anos, o Israel, né? Top. Então eu quero dar um incentivo a ele para ele estar junto comigo no esporte e ele vendo que a gente pode superar, né? E nisso ele tendo orgulho de mim, né? Isso é muito importante para mim. É um grande incentivo. Top. Renata Ribeiro, Renata Ribeiro, que é secretária da Comissão do Idoso da Cama dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Renata, muito obrigada pela sua participação. Ah, Rebeca, eu que agradeço mais uma vez. Eu não sei qual é a sua formação acadêmica, ela não está aqui, mas enfim. Está aqui, né? E ter compartilhado com vocês dessa hora maravilhosa, né? Que foi de experiência, de troca mútua. E eu quero deixar um recado, né? Para o idoso. Porque o idoso, ele nada mais é do que um cidadão envelhecido. E esse cidadão envelhecido, muitas das vezes, ele é dependente químico, mas eu digo a ele que ele pode sair dessa situação. Ele é uma mulher que está em situação de abandono. Ela pode vencer isso tudo, né? É alguém que está em um quadro depressivo. Você pode sair, você está envelhecido, mas você não é lixo, você não é resto, você não é um pedaço de trapo para ser jogado fora. É um idoso que ele está acamado, mas ele pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Ele é um idoso que é deficiente físico e ele também pode passar por uma reabilitação. A gente tem casos, a gente conhece casos de idosos que estão recomeçando a sua vida e eles mesmos dizem que eles se sentem na flor da adultescência. É o termo que eles, às vezes, me dão. Então, vai estudar. Vai estudar. Ah, eu sou analfabeta. Vai aprender. Vai estudar. As escolas estão abertas para vocês. O mundo, ele é seu. O mundo, ele não é só do jovem. O mundo é para todo mundo. É verdade. É verdade. É um Brasil para todos, né? É um Brasil para todos. A gente percebe as duas coisas. A questão da atitude que a gente tem em relação às pessoas e a atitude que a gente tem em relação a si próprio. Sim. No sentido de se levantar e dizer, é pai, eu não sou. Você pode até dizer que eu sou, eu não sou, não. Eu não sou. É o espelho, né? Como é que você se vê? Gente, vocês estão falando uma coisa, a gente não tem muito tempo, um minuto, mas dá para ler. O profeta Joel é um texto do Antigo Testamento e ele fala sobre o derramar do Espírito Santo no nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje. E é uma palavra muito bonita. Ela diz assim, E acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Geralmente o velho tem mais visão e o jovem é que sonha. Mas quando o Espírito de Deus, quando a fé, quando aquilo que Deus, o propósito de Deus é cumprido, o jovem tem visão e o idoso, ele sonha. Até sobre os servos, naquele tempo, o servo era a escória da sociedade, era a palavra ao seu pé. Mas Deus está dizendo que sobre o servo e a serva, ele derramará do seu Espírito. Eu tomo posse, esse é o meu tempo, esse é o nosso tempo. Glória a Deus. É, é, é o tempo em que Deus está dizendo, epa, não é para um e para outro, não. É para todos, é para quem, agora, é um detalhe, né? É para quem quiser. Deus não força ninguém. É para quem quiser. Valeu, gente, obrigado. E a gente termina com uma banda zona de rock, Disco 3, de Brasília. Vamos lá. 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 Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos vão. Consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo da minha vida. Escreve um novo começo pra minha vida, vem que ainda hoje tudo vai mudar. Tua palavra. Tua palavra diz que vai me escutar. 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 Não consigo avançar Já gritei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fico sozinho Sinto minha força se esgotar